Pessoal, a receita de hoje são deliciosos tomates verdes fritos na minha versão, onde eu tentei manter o máximo da crocância por um bom tempo. Vou mostrar pra vocês eu saboreando e logo a logo nós vamos partir pra receita, ok? Olha que delícia, como é que fica todo empanadinho, tá vendo? A crocância. Hum, se o microfone ajudasse vocês vão sentir a crocância aqui. Ô meu Deus, agora a hora é difícil. Hum, é muito gostoso. Bem pessoal, aqui eu tenho alguns tomates, tá? Tô mostrando esse, eu já cortei um, tá vendo? Tô usando três grandes. Aqui eu cortei com mais ou menos um dedo de espessura, tá vendo? Ó, a ponta normalmente a gente tem que tirar essa capinha, tá? Porque aí a massa vai aderir melhor, tá? Essa parte você vai descartar. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou cortar, tá? Vou cortar bem rente aqui a parte desse miolo, né? E agora eu vou cortar aí mais ou menos com um dedo de espessura, tá? Quanto mais grosso, melhor, tá vendo? Olha que beleza de tomate, gente. É muito bom, mas é difícil de encontrar. Eu tenho dois pequenininhos, tá vendo? Então, essa receita, vamos supor que eu esteja usando quatro tomates grandes, tá? Vou fazer esse corte só pra vocês verem. E essa ponta, você vai ter que tirar essa pontinha aí pra massa grudar, tá vendo? É super fácil, tentando sempre manter um padrão de corte, como eu sempre falo. Ó, já essas pontinhas, tá vendo? Você pode cortar em volta dele pra poder tentar aproveitar o que puder, tá? O que não der, você vai descartar. Agora, eu vou fazer um tempero super fácil. Sal e pimenta do reino a gosto, mas vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem. Quanto mais tempero, mais sabor, tá? Vou fazer esse processo com todos eles e já, já eu volto. Tomate já temperados com sal e pimenta. Eu tenho aqui farinha de trigo. Eu vou empanar esse tomate aqui, né? Vou envolver ele todo com a farinha, pra que a nossa massa fique bem aderida nesse tomate, tá? Ó, tá bem empanadinho. Vou colocar nesse prato, vou fazer o processo com todos e já, já vamos dar sequência. Todos os tomates empanados, agora é a hora de fazermos a nossa massa mágica. Gente, eu adoro essa massa. Vou colocar aqui três colheres de sopa cheia, mas não cheias demais de farinha de trigo. Vou colocar também duas colheres de sopa de fécula de batata. Essa fécula de batata vai fazer com que o nosso empanamento fique crocante, tá? É uma delícia, gente. Vale muito a pena a gente ter aí fécula de batata em casa. Outra coisa que eu também vou colocar, eu comprei, é alho em pó e cebola em pó. Tá vendo? O preço é super acessível, dá um sabor muito legal e vale super a pena, né? Estão botando aqui uma colherinha de café de cebola em pó e alho em pó, né? Que dá um sabor diferenciado. Aí você pode colocar orégano, você pode colocar qualquer coisa que você queira, tá? Só pra dar sabor nessa mistura, tá bom? Vou colocar também sal a gosto. E aí você também pode colocar pimenta do reino, né? Agora eu vou dar essa misturadinha básica e eu vou utilizar, pessoal, água gelada, tá? Inclusive tem até um cubo de gelo aqui. A princípio tem 200 ml, com certeza eu não vou usar isso tudo. A textura da massa vai ser praticamente assim, uma massa de panqueca, alguma coisa assim, tá? Ela tem que ficar cremosa, mas não muito líquida, tá? Aí você vai acrescentando a água aos pouquinhos, se você quiser pode fazer um teste depois. É muito importante que você tenha essa ideia de massa, né? De textura, porque a nossa farinha de trigo vai variar de lugar pra lugar. Às vezes ela pede mais água ou menos água, tá vendo? A textura é mais ou menos essa. Aqui tem mais ou menos 100 ml de água, tá? Mas não se baseie nisso. E se você precisar fazer mais massa pra poder empanar os tomates, é tranquilo. Aqui, pra nossa finalização de empanamento, eu vou usar páprica defumada, uma xícara de farinha panko, você pode usar farinha de rosca e uma farinha de milho flocada, tá? Não pode ser fubá, gente. Tem que ser farinha de milho. Aí você tempera aí com sal, você pode botar o alho em pó, cebola em pó, uma salsinha. Tô colocando páprica pra ver se dá uma corzinha aí nesse empanamento. Fiquem super à vontade. Podem até colocar colorau, tá? Agora eu vou homogenizar e já já eu volto. Bem, tá vendo? Todos empanadinhos com a farinha de trigo. Agora eu vou colocar aí num cantinho, porque eu vou empanar e vou aproveitar esse prato, tá? Vou puxar as coisas pra cá. Bem fácil de fazer. Olha a farinha toda misturadinha. A farinha de panko não é nada mais é do que farinha de pão de forma, tá, gente? É fácil, fácil. Tá vendo? Passou aqui, dá uma sacudida pra escorrer o excesso e faz esse empanamento que é super fácil. Essa quantidade de farinha deu pra os quatro tomates, tá? A única coisa que eu tive que refazer foi a massa, a mesma quantidade. Mas aí no final do vídeo eu coloco as proporções de leitinho pra vocês, tá vendo? É muito fácil de empanar. Na fritura também você pode peneirar, né? Porque os grãos desse empanamento são grossinhos, você peneira e o óleo fica novinho em folha. Vou fazer só mais esse e já já nós vamos pra fritura. Gente, é muito simples e você pode colocar na geladeira e fritar no dia seguinte, tá? Só não vale congelar porque o tomate, mesmo que ele seja verde, né, elimina bastante água. Olha só que beleza, super fácil de fazer, gente, é muito gostoso. Vamos lá para o preparo dessa delícia. Olha que delícia, pessoal. O óleo já tá quente e é hora de nós fritarmos esses tomates verdes, tá? É muito gostoso. Essa receita é totalmente fora do tradicional tomate e os verdes fritos, tá? Eu elaborei aí um método que faça com que essa casquinha do tomate fique mais crocante por mais tempo. É muito, muito gostoso. Já fiz o teste, deu aquele croque maravilhoso. Não fiz o teste ainda do tempo de crocância que vai permanecer. Vou fazer agora com vocês. Vou fritar, já botei a minha peneirinha aqui mágica, tá? Que essa peneirinha era ótima porque faz com que o excesso de gordura desça para o prato que está aqui embaixo e evite que a fritura fique encharcada, tá? A fritura é super rápida, não vamos colocar demais para não abaixar a temperatura do fogo, tá? Para eles ficarem bem crocantes. Desculpa a minha cachorra aí. Já volto. Bem, agora eu vou dar uma viradinha para ele ficar bem douradinho dos dois lados. E se fizer um molhinho, nossa gente, fica show de bola. É muito difícil encontrar o tomate verde, né? Nesses hortes frutos. Então, eu achei hoje, eu falei, tem o que fazer para o pessoal. Vou deixar ficando mais um pouquinho, a coisa é de um minuto e meio, virando eles, tranquila, super, super rápido, tá? Inclusive, esse aqui, ó, já está ficando bem dourado, tá vendo? Vou deixar só mais um pouquinho, vou retirar e vou mostrar para vocês. Eu tritei um e quero que vocês vejam a crocância, ó. Tá vendo? Super sequinho. Agora eu vou terminar de fritar eles e vou arrumar e vou finalizar o vídeo, ok? Gente, essa receita é maravilhosa. Já até comecei, né, o processo para ver a crocância se mantendo. E deixei propositalmente 15 minutos, assim, fritos, para vocês verem a crocância, tá? Mas que não vai dar para ouvir. Hum! Bem churro. Maravilhoso, super crocante. Já está frito aqui 15 minutos, mais ou menos, tá? Não fritei todos. Passei plástico filme aqui. Vou colocar na geladeira e amanhã eu frito o restante, tá? Não dá para congelar porque é tomate, né? Mesmo que seja vejinho, é um pouco aguadinho. Mas, gente, é uma receita deliciosa. Se você colocar um molhozinho da sua preferência, um ketchup, o que você quiser, vai ficar maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E se gostarem, não esqueçam daquele joinha, que é muito importante. Se não for inscrito, se inscrevam. E ative o sininho para receber notificações de novas receitas. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, pessoal! Tchau!